Música Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E portanto os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Codeword nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Música Depois de ouvirem as palavras de Jesus, muitas pessoas creram nele. Mais tarde ele continuou dizendo, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Seja bem-vindo a mais um estudo sobre os valores de Cristo aqui no Encontro com a Palavra. Estamos estudando o sistema de valores de Jesus Cristo. Temos acompanhado Jesus pelos evangelhos e identificado o que era importante para Jesus. Quais eram os valores dele? Ao mesmo tempo, esse estudo nos desafia a analisarmos os nossos próprios valores à luz dos valores de Jesus. Será que os nossos valores são os mesmos que os de Cristo? Como cristão e supostamente semelhantes a Cristo. Como é nosso sistema de valores, hein? Sempre lançamos esse desafio. Não é? No final de cada programa. Então. Mas através desta série de estudos baseado no ensino de Jesus, estamos descobrindo qual é o sistema de valores dele, do Senhor Jesus. Já vimos alguns trechos bíblicos muito conhecidos. Nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João, estão registrados alguns sermões de Jesus muito importantes. Ele curou um homem no tanque de Betesda. E ao meu ver, esta cura foi uma cura bem estratégica. Ele certamente queria travar um diálogo com a liderança religiosa local. E aquele homem curado milagrosamente foi apenas o pivô deste diálogo. Jesus curou aquele homem num sábado, no sabbath. Ele mandou o homem pegar a sua cama e andar pelas ruas da cidade até as portas do templo. A lei do sábado proíbe que qualquer coisa seja carregada nesse dia. Jesus sabia que isso alvoroçaria os líderes religiosos. E ele acertou em cheio. Eles travaram uma discussão por causa desse episódio. Essa discussão foi interrompida várias vezes. E até mudou de cenário algumas vezes. O diálogo começou no capítulo 5 e continuou pelos capítulos 6, 7 e 8. Depois que a discussão se encerrou e Jesus transmitiu todo o seu ensino e sua pregação, vemos que o resultado foi o seguinte. Muitos creram nele. Jesus estava sempre cutucando os judeus. No meio da multidão e entre os líderes religiosos havia judeus como Saulo de Tarso, com os quais Jesus se importava. Por exemplo, no capítulo 15 de Lucas, na parábola do filho pródigo, observamos o pai conversando com o irmão mais velho, insistindo para que ele também entrasse na casa e festejasse com todos a volta do irmão mais novo. O comentário que fizemos é que este episódio mostrou Jesus indo atrás dos líderes religiosos a fim de recrutá-los para serem seus discípulos. No final desse ensino tão importante, vemos nos capítulos 5 a 8 que o resultado foi bem variado. Lemos no final desta passagem que os líderes religiosos apanharam pedras para pedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eles entenderam tudo que Jesus ensinou, ouviram cada uma de suas declarações, mas não concordaram com nada do que ele disse. Entretanto, alguns creram. Sabe, eu acho isso tudo muito intrigante. Uma das observações que fazemos é o valor que Jesus deu ao seu ensino. Quando toda aquela gente professou a fé nele, ele continuou dizendo, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vocês percebem o valor que Jesus dava ao seu ensino? Ao meu ver, está acontecendo algo na igreja hoje que entristece muito o coração de Deus. Enfatizamos demais a decisão de uma pessoa de aceitar a Jesus e depois pronto. É isso aí. Agora que você disse que crê, o seu nome já está na lista de membros. Toque sua vida como se nada tivesse acontecido. Para alguns isso se chama conversão fácil. Quer dizer, só porque a pessoa entendeu o versículo, é como se tivesse vivido tudo o que está implícito nele. Creio que essa seja uma estratégia muito errada. Quando as pessoas se convertiam, Jesus não dizia, Muito bem, que maravilha, agora vai e tente trazer outros para Jesus. Não. Quando alguém se convertia, Jesus destacava a importância do seu ensino, dizendo, Muito bem, este foi o primeiro passo de fé. Mas, se você realmente crê, é importante que você continue na minha palavra e se torne um discípulo verdadeiro. A palavra discípulo é realmente fascinante. Outra palavra equivalente na nossa língua é aprendiz. Qual é a diferença entre um aluno regular de uma escola e um aprendiz? Aquele aluno que se forma na faculdade é exposto a um mundo de informações. A cada dois meses ele revê todo o material que é sintetizado na forma de uma prova. Depois de quatro anos nesse processo, a pessoa recebe um diploma e é considerada formada. Agora, vamos supor que alguém passe por outro processo. Imagine, por exemplo, uma escola de construção naval, onde a cada 15 dias o aluno vai para o estaleiro para aplicar tudo o que aprendeu durante as duas semanas anteriores. Imagine este processo durante quatro ou cinco anos. Depois de quatro anos, esta pessoa não está apenas formada, ela também está treinada, educada e pronta para fazer alguma coisa. É isso que significa discipular. Um discípulo é o aluno que põe em prática tudo o que está aprendendo e vivencia tudo o que está fazendo. É isso que um discípulo faz. Creio que hoje esteja faltando um elo na experiência de fé de muitas pessoas que professam crer em Jesus Cristo. O que Jesus ensina é que o instrumento do discipulado, do treinamento na vida cristã, na verdade, são suas palavras. Por isso Jesus diz tão claro, permaneça na minha palavra. Quando Jesus encontrou-se com os apóstolos, ele disse, Sigam-me, e eu os farei, siga-me, é a sua parte, e eu os farei, essa é a parte de Jesus. E eles o seguiram. No primeiro capítulo de João, lemos que os discípulos foram e viram onde Jesus estava hospedado. Depois de viver três anos com ele, mesmo que alguns fossem analfabetos, eles ouviram Jesus compartilhar com eles sua palavra. Não era um processo intelectual, era muito prático. Eles aprenderam a sintetizar as palavras de Jesus até os valores que elas representavam. E confessaram esses valores contidos nas palavras de Jesus. Eles confessaram o sistema de valores de Jesus. E quando fizeram isso, foram discipulados e se tornaram discípulos verdadeiros. Nesse processo, Jesus fez outra promessa. Ele disse assim, Agora que vocês creram, permaneçam na minha palavra e tornem-se meus discípulos verdadeiros. E esta verdade libertará vocês. Num estudo anterior, vimos que Jesus valorizou o que ele mesmo chamou de pobres de espírito. Jesus veio para ministrar aos cegos espirituais. Ele veio ministrar àqueles feridos e quebrantados e lhes trouxe cura. Mas existe outro modo de se classificar, vamos dizer, os pobres de espírito. Os escravos, os que não têm liberdade. Deus não quer trabalhar com os que são presos e cativos e não têm liberdade. Um dos milagres do Velho Testamento estava relacionado com o fato de que Deus não gosta de ver seus filhos escravos ou presos em cadeias. A história do Êxodo nos mostra a necessidade que Deus tinha de libertar seu povo. Durante o tempo em que Jesus andou por esse mundo, encontrou muitas pessoas que não eram livres. Hoje também há tantas pessoas que não são livres. Não são livres porque são viciadas, talvez em álcool ou em muitas outras drogas. Talvez estejam presas a certos hábitos alimentares dos quais não conseguem se livrar. Em um dos seus sermões, Jesus declarou que veio trazer libertação. E aqui ele nos conta como faz isso. Como você acha que Jesus liberta o cativo? Como ele liberta dos vícios e da compulsão que tem escravizado tanta gente? É, Jesus mostra aqui a sua fórmula, a sua receita para trazer liberdade a todos os cativos. Jesus deu tanto valor ao seu ensino porque, segundo ele, o seu ensino é o caminho para a liberdade. O seu ensino é a chave que abre as cadeias. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... É, Jesus não disse por quanto tempo eles deveriam continuar na sua palavra para que fossem libertos. Para os apóstolos foram três anos. Acho que eles foram libertos só depois do Pentecostes. E o ensino de Jesus os levou ao dia do Pentecostes. Para mim foram necessários cerca de doze anos na palavra de Deus até que eu tive uma experiência que significou a minha libertação. Mais tarde, Jesus acrescentou... Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E mais... E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Era como se Jesus dissesse... Se vocês continuarem na minha palavra e se apropriarem dela e a colocarem em prática... Algo acontecerá na vida de vocês. Vocês conhecerão por experiência própria aquele que é a verdade, o Filho. Quando você entra neste relacionamento com o Cristo vivo e se relaciona com aquele que é a verdade... Esta vivência com Deus o liberta. Tudo isso faz o ensino de Jesus muito valioso e creio que nos apresenta a experiência de fé em três dimensões. A primeira dimensão é crer. A segunda é seguir. No sentido de permanecer na palavra de Deus e no ensino de Jesus Cristo. Descubra o que Jesus está dizendo e o que o ensino dele significa para você. Identifique o sistema de valores representado pelo ensino de Jesus e algo vai acontecer com você. Você pode caminhar para além das páginas da palavra de Deus e se tornar um aprendiz ou um discípulo. O resultado desta experiência será a liberdade. Sabe, isso dá um valor tremendo ao ensino de Jesus. E como nós conhecemos, como vemos pessoas sem liberdade, pessoas escravas. Isso é tão triste. É, se você crê em Jesus Cristo, confesse o valor do seu ensino permanecendo nele até que você experimente o que é conhecer por experiência própria. Não apenas a verdade representada pela palavra de Deus, mas aquele que é a própria verdade. Jesus é a própria verdade. Você então, depois de ter confessado o valor que Jesus dá ao seu ensino, experimentará o milagre da liberdade. E é maravilhoso sentir a liberdade que somente Jesus Cristo pode dar. Se você é escravo de algum vício, de alguma coisa, saiba, nós queremos dizer que você pode ter sim a verdadeira liberdade. Se passar a valorizar Jesus Cristo, que é a verdade que liberta. Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. A Palavra é Encontro com a Palavra.